Estava chintando Sem saber que mal estava Estava chintando Me sou Me sou Com o mar Somado sem água Está rolando Logo Sem saber que mal estava Mas estava Estava tapé Mas está sanat Corde portador De novo a ser Maluque que eu já Vou chorar Chora só tarde de pouco Minha crecheu Vamos desmar Que temem por longe de mim Um animal Um animal Um pedido O maior Deus nasceu Para trazer amor Banhador Banhador tem fim Um animal Que temem por longe de mim Que temem por longe de mim Fica no meio De morte e uma desgraça Com fadiga A mágoa dor Que temem por longe de mim Lembra Lune de mi Lune de mi Lune de mi Amor de mi Lune de mi Minha, só minha, mas a tarefa um flúor de esperança. E cedo de soldado, contendo em boche para acordar. Para nós lembrar-se. Para nós lembrar-se. Para nós lembrar-se. Para nós lembrar-se.